Quero ver vocês cantando junto com a gente Olha os celulares aí, os celulares Apaguem as luzes Para! Nossa vida! Eu não sei quem, rapaz Eu não sei quem, rapaz Eu vou chamar o Dr. Cristiano Eu não sei quem, rapaz 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 It's you It makes me wonder O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?